Regressar Com seus fios Enredados Na alegria De sentir Que a velha mágoa Que moça temporã Seu belo noivo É o amanhã Eu voltei pra juntar Pedaços De tanta coisa Que passei Da infância Abriu-se O laço Nas mãos Do homem Que eu amei Coração Dessa paixão Me machucou Hoje sou peixe E sou meu próprio pescador Eu voltei no curso Revi o meu percurso Me perdi No oeste E a alma E nasceu Com flores de algodão No coração Do agresti Quando eu morava aqui Olhar Olhar no mar azul Com afã de ir e vir Ah Fiz de uma saudade A felicidade Pra voltar aqui Com afã de ir Com afã de ir Com afã de ir Vou A fe industria Dessa paixão Me machucou Hoje sou peixe E sou meu próprio pescador Pessar Lado Por Pessoal Todos Quero Desa Lado